Fala diferenciado, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui nesse canal Pra quem não me conhece, meu nome é Alif Moreira Sou motorista da cidade do Rio de Janeiro há mais de 4 anos, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo muito pesado pra vocês, muito top Que é o vídeo trabalhando sem macete Sem macete nenhum, gente Nem de Uber, nem de 9x9, nada Zero macete Então se você quer aprender a trabalhar sem macete Pra não ficar dependendo de macete Assista esse vídeo até o final Que eu vou dar dica de posicionamento, de horário Onde pegar Onde tá na posição certa pra pegar corridas boas Então assista esse videozinho aí que vai tá muito top, fechou? Também vou agradecer a você que deixou a sua inscrição aqui no canal, cara Muito obrigado, chegamos já a mil inscritos Muito obrigado de coração, tá, gente? Um mês de canal, mil inscritos é muito bom, fechou? Então você que não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal, cara Deixa o seu like também que é muito importante E comenta, tá, gente? Eu respondo todos os comentários, fechou? Vou baixar o carro aqui agora Vou marcar o consumo do VESA também, tá? Pra quem quer saber o consumo do VESA aí no GNV Eu vou marcar hoje Já exerir aqui a bomba já Vou abastecer o carro E vou marcar aí pra vocês certinho A quilometragem que rodada Mais o quanto que entrou de GNV Fechou? Então se inscreve no canal Não esquece de se inscrever que é muito importante, tá, gente? O YouTube fala que 80% do pessoal que assiste Não é inscrito Então se inscreve no canal, cara Não esquece de se inscrever Tamo junto? Bora! Olha, rapaziada O GNV aqui tá 499 Fechou? Vamos cortar o carro aí Ver quanto vai render hoje Bora! Como sabe, meu carro tem válvula externa, tá vendo? Não precisa abrir o capô aqui Pra ficar colocando o GNV Porque se abre e fecha do capô aqui Ele acaba ficando desalinhado Nessas partezinhas aqui, ó Abaixa-se por lá Fechou? Vamos ver quanto vai dar agora Bora! Rapaziada, ó Entrou 14.2, tá? Deu 70 reais 14 metros, fechou? Sendo que eu estava no álcool já Eu estava já no álcool já Fechou? Então é 14 metros certinho Bora! Vamos trabalhar Rapaziada, acabei de mexer ali, tá? Agora vou calibrar o pneu ali, ó E aproveitar aqui e vou zerar aqui o odômetro, beleza? Aí, ó Vou botar aqui no trip-A Ó E vou zerar Fechou? Aí, ó Pra vocês verem aí, certinho E aí eu vou marcar aqui o GNV Por enquanto aqui no álcool, ó Mas Tem quatro bolinhas Fechou? E eu vou rodar E eu vou rodar Até Acabar o GNV, tá, gente? Eu vou rodar até acabar Não vou abastecer Vou botar até acabar Bora! Trabalhar Rapaziada, vamos ficar aqui online, então Vamos ficar aqui online, tá? Tô aqui, ó Offline ainda Já vou ficar online colocando destino Destino pra onde, Alif? Olegário Maciel, rapaziada Por quê? Ó Isso aqui é muito importante falar Tá vendo, ó Eu coloquei o lugar do Maciel Ele traçou aqui pela via light Pra uma via aqui que eu não quero, ó Deve estar a trânsito Então por isso que ele traçou por aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou realocar E vou colocar aqui, ó Rocinha Que ele vai traçar por cima, ó Tá vendo? Eu quero que ele faça isso aqui Traça por cima pra pegar toda a zona sul, ó Quero pegar toda a zona sul Se vir pra barra, fechou Eu já vou pra zona sul aqui depois com outra corrida Vamos ficar aqui online aqui na Uber, tá? Ó lá, ó Pra quem não sabe, gente Eu fiz um vídeo, tá? Falando o uso de destino corretamente Assista esse vídeo, cara Que eu dou muita dica de destino Por que você colocar o destino? Qual o pensamento? Qual a estratégia? Pra você pegar as melhores corridas, fechou? O Onco vai ficar aqui na 99 também, tá? Na 99, rapaziada Eu uso pra praia do Arpoador, beleza? Ó, tudo aqui zeradinho Na Uber também tudo zeradinho, tá? Infelizmente tá zeradinho É isso, rapaziada Tamo junto Vamos embora Vamos trabalhar Se tem que tocar aqui Eu volto, fechou? Bora É, rapaziada Tava vindo aqui me posicionar, né? No caso em que eu fico aqui Eu não rodei nem... Olha lá, rodei 2KM só, tá? E já tocou corrida Se liga Aí, ó R$66, tá? Lá pro aeroporto Santos Dumont Ah, Liff, tá pagando pouco Tá pagando pouco Sim, gente Uber X 99 Pop No Rio de Janeiro Não paga R$2,00 o KM, gente Não paga Não tem jeito, tá? É isso aqui mesmo Se tivesse um dinâmico aqui e tal De repente até pagaria melhor Mas É isso aí, ó R$66,39 Fechou? E a gente vai tentar fazer aquele atendimento top Pra ganhar uma gorjeta Tranquilidade? Vambora Vamos lá buscar o PS lá E tá amanhecendo o dia Vambora Partiu Ó, e essa corridinha só tocou pra mim Por quê? Eu coloquei praia do Arpoador E pra ir pra praia do Arpoador Basicamente vai passar perto do aeroporto Então eu fui uma prioridade Naquele sentido Ainda mais que tem uma região aqui Que não tem Uber Eu saí lá do posto, tá, gente? Fiquei cheio de Uber lá no posto Parado esperando Sendo que eu não fiquei lá Saí um pouquinho Vim aqui pra um condomínio Que tem aqui perto da minha Da minha casa aqui E nem cheguei no condomínio Não tocou Então por quê? Era prioridade na chamada Então, gente Não fiquem perto de outro Uber Não fiquem perto de um monte de Uber Priorizem condomínios De manhã cedo O fluxo é pro centro Qualquer cidade, gente Qualquer cidade vai ser o fluxo pro centro Beleza? E reforçando, rapaziada Aqui no Rio não paga Dois reais do KM Eu queria que pagasse? Queria muito que pagasse Mas aqui no Rio não paga Fechou? Vamos lá pra Zona Sul lá Chegar lá pra volta de umas sete e meia Oito horas Que aí sim Lá vai estar um pouco dinâmico Na Zona Sul No centro, de repente, não vai estar Mas a gente vai lá Bora É, rapaziada Já deixei o passageiro aqui No Sandwich do Mão, tá? A viagem mudou o valor, tá? Deu R$7,455 A viagem R$7,455 E o passageiro pagou R$90 Pra ele, deu R$81 Então ele deixou R$9,00 de gorjeta Beleza? Tá até o Pix aqui, ó Aí, ó Então ele deixou aí R$9,00 de gorjeta Mais o valor da... Da corrida Deu mais ou menos aí uns R$80 R$85, R$84, fechou? Bora, vamos lá Pra Zona Sul agora Lá tá dinâmico, tá? Zona Sul, ó Dinâmico E é sempre... Uma coisa que eu sempre dou, rapaziada Zona Sul É... Entre 8 horas Até umas 9 horas Fica bem dinâmico, tá? Qualquer dia da semana Então vou deixar aqui no Sandwich do Mão E vou ali vazio Ali até na Zona Sul Pegar uma coisinha boa lá também Fechou? Bora, vamos pra cima E aí, rapaziada A manhãzinha foi top, tá? São 10 horas da manhã agora Agora é a hora Que começa a ficar um pouco ocioso De chamada, tá, gente? A hora que começa a ir um pouco mais devagar Geralmente quando dá meio-dia Melhora um pouco Vou mostrar pra vocês aqui Quanto que eu fiz até agora, tá? Não fiz muito Mas depois dá um dinheirinho maneiro Vamos lá Vamos pro aplicativo Aí, rapaziada Na Uber Na Uber 9,730, tá? E na 99 7,455 Fechou? Só que na 99 eu ganhei gorjeta Então bota aí 80 reais de 99 80 na 99 E 9,730 na Uber Dá mais ou menos aí Uns 180 reais São 10 da manhã agora Fechou? Estão 4 horinhas aí 180 reais Tá bom Média tá boa Tô aqui online aqui ainda Esperar uma corridinha E é isso Rapaziada Vamos marcar um 10, tá? Marcar aqui uns 10 15 minutinhos aqui Desliguei o carro já Ó, a carro tá desligado E vou marcar um 10 Esperar aqui um pouquinho Qualquer coisa Se eu não tocar Vou passar uma sede pra vocês Fechou? Passar uma sedezão braba Se liga Marca um 10 aí Rapaziada A importância de marcar um 10zinho, ó 59,65 Lá pro recreio, tá? Aí, ó 42 km Ah, ele não tá pagando 2 reais de km Rapaziada Novamente falando Uber 99 Pop UberX Não paga 2 reais de km Rapaziada Não paga Valeu? Vou levar lá Uma horinha de viagem E vambora Vamos lá levar passageiro Partiu É, rapaziada Mal deixei o passageiro aqui No recreio aqui, tá? Mal deixei Já tocou outra corridinha boa Tá? Mas parei aqui numa região De casas aqui, tá? Parei aqui numa região de casas E já tocou uma corridinha boa aqui pra mim Se liga na corridinha Olha aí Rapaziada, ó 61 Lá pro Flamengo, tá? Aí, ó 36 km Show Vou levar Aqui do recreio aqui Bora Partiu Pertinho de mim Vamos lá levar lá Agora É, rapaziada Acabei de ir na passageira aqui no Flamengo, tá? Cheguei aqui no Flamengo aqui Tranquilão Aqui no condomíniozinho, ó Se liga Tranquilo Zero estresse No cartão De boa E peguei essa corrida por quê? Fiquei perto de condomínio, gente Geralmente 10 11 horas Por aí O pessoal tá Saindo de condomínio pra ir em consulta Pra ir em Às vezes em faculdade Pra resolver alguma coisa Então Deixei o passageiro lá Que peguei de Caxias Pro recreio Esperei 5 minutinhos E tocou Então Fiquem perto de condomínios Condomínios sempre chamam bastante Fechou? Vou mostrar aqui Quanto que eu fiz até agora Vambora Rapaziada, ó 99 142, tá 142,99 E na Uber 158 Fechou? Então dá mais ou menos aí Uns 300 reais 300 reais E são Meio dia e 38 Meio dia e 38 Show de bola Dá mais ou menos aí Seis horinhas de trabalho Tá bom Tá ruim não Vou ali me posicionar aqui agora Ali no Laranjeiras Tem um dinâmicozinho safado lá Vou lá buscar esse dinâmicozinho safado E vou pegar na próxima corrida, ó Vamos montar o nosso GNV Eu tô no vermelho, tá Tô no vermelho E já rodei 183 km Fechou? Eu acho que deve chegar Nos 220 Que sempre chega Eu sempre faço 220 É o É o mínimo Desse carro aqui é 220 Sempre Nunca fiz menos Valeu? Bora Vamos lá pegar esse dinâmicozinho aqui Se posicionar Ali no Laranjeiras Sempre toca Sempre toca, rapaziada Quem tiver sem corrida aí Vale no Laranjeiras ali Cosme Velho Ali sempre toca Vamos lá buscar nossa corrida Bora Rapaziada Vou deixar aqui uma observação Muito importante, tá É... Reparem no mapa da cidade de vocês aí Quem mora aqui no Rio Reparem sempre O dinâmico aparece sempre no mesmo lugar Sempre existe um dinâmico Que é sempre no mesmo lugar Como assim, Alex? No mesmo lugar Claro, existe o dinâmico Daquele momento Tá tudo dinâmico Beleza Olha aí, ó Tocou ao vivo, hein No confort, hein Olha aí, ó Barra da Tijuca 22km, ó 900 metros Bora É o seguinte Por exemplo Aqui no Cosme Velho Aqui onde tem o Acesso ao Cristo Redentor Todo dia tá dinâmico ali, cara E é horários que não Não tem dinâmico em lugar nenhum Você olha às vezes No mapa do Rio de Janeiro Na zona sul, principalmente, né Não tem dinâmico nenhum E lá tá dinâmico Então mesmo que lá Não esteja dinâmico Lá é um lugar que tem bastante chamada Pelo fluxo do Cristo Pelo fluxo de pessoas Lá tem muitas escolas perto também Então tentem observar Se tem algum lugar que sempre fica dinâmico Sabe? Que aquele âmbito se repete Isso é muito importante Fechou? Lá buscar passageiro lá Lá pra Barra No confort Tranquilão Vambora Partiu Rapaziada Vocês viram aí Que eu marquei 211KM Que eu rodei no GNV E ainda tinha GNV Vocês viram aí, né? Ainda tinha GNV Então eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Ó 211KM, tá? 211KM Dividido por 14 Foi o que entrou Foi o que entrou Beleza? Aí ó Tá dando mais ou menos aí, ó 15km por metro Show de bola? Não, não rapaziada Que esse KM que eu marquei aí 15km por metro É um dia muito trânsito Ar ligado Não foi ar ligado direto Não foi ar ligado direto Mas eu usei bastante ar Então foi um dia realmente Pra fazer a prova do KM do carro Então fez 15km por metro Ainda tinha GNV De repente faria um pouquinho mais Uns 15,5km mais ou menos por metro, tá? E é isso, rapaziada Já reabasteci Eu tava com o passageiro, tá? Então por isso que eu não falei nada e tal Mas deu pra ter uma noção aí O carro faz 15km por metro, fechou? Esse carro aqui Quando ele entra 16, 17km Num dia mais ou menos sem trânsito Ele faz 17km por metro Mas hoje como tava muito trânsito E eu usei ar-condicionado Então ele fez 15km Tão junto? Então grava aí Quem queria saber a média do Versa aí, ó É isso aí Top É, meu povo Hoje o dia tá movimentado Hoje o dia tá movimentado Peguei aquele confortzinho lá pra barra Cês viram ali, né? Deixei o cara lá no dental, tá? E foi o que eu falei, rapaziada Ele tava indo fazer uma consulta médica Fazer uma cirurgia no dente Então é o que eu falo Essa hora de 10 da manhã Até umas 4 da manhã O pessoal tá indo resolver consulta médica Às vezes tá indo na vara da justiça Tá indo em algum lugar resolver coisas desse tipo Que é um pouco mais tarde, geralmente Então ele tava indo lá Fazer consulta médica Então eu levei ele E daqui a pouco Daqui uma hora mais ou menos Alguém vai lá buscar ele E vai levar de volta pra casa Então é o que eu falo Fiquem perto de consultório Perto de hospitais Perto de lugares que tem Uma movimentação grande de pessoas Só o shopping não funciona Porque tem muito Uber perto Então se você tiver Bem posicionado Num lugar de hospital Que esteja só você ali posicionado Você vai ser a prioridade Fechou? E eu já estou aqui em Niterói Já estou em Niterói Deixei o cara lá no Dantau Deixei o cara lá no Dantau Vou mostrar pra vocês aqui a corrida E aí eu fui E ia abastecer Eu ia abastecer Quando tô com uma companhia pra Niterói 60 e poucos reais Vim aqui pra Niterói Já estou em Niterói Tá? Fiz a corridinha aqui E vou mostrar pra vocês aqui agora Fechou? Vamos ver quanto que eu fiz até agora E a corridinha também Bora Rapazado A 99142 Se manteve Mas eu ganhei 8 reais de caixinha Então bota aí 150 na 99 Tá? 150 na 99 E aqui na Uber Ó 262 Beleza? 262 Então já estamos aí mais ou menos com Uns 400 e poucos aí 410 mais ou menos Vou passar aqui um pouquinho As corridinhas pra vocês, ó Essa aqui foi a de Niterói, ó 42KM, tá? 63 reais E eu parei pra abastecer, tá gente? Por isso que tá dando uma hora e 20, ó É porque eu parei pra abastecer Então eu demorei um pouquinho Fechou? Essa aqui foi aquela Comfort, ó 18KM 39 reais Foi mais de 2 reais por KM essa aqui Fechou? Essa aqui foi do Recreio Lá pro Flamengo Mostrei pra vocês aí E aqui o resto das corridinhas Top Estamos aqui já com o valorzinho bom São 3 horas da tarde agora, tá? 3 da tarde E é isso Tô aqui no Niterói, ó Tô aqui no Niterói Vou marcar um 10 aqui Aquele esquema, né? Que eu sempre falo Deixe o passageiro Marca um 10 onde você deixou o passageiro E aqui tem bastantes condomínios, ó Então aqui também pode ser uma região muito boa Tem tendência de ser uma região muito boa Tá, rapaz? Eu vou marcar um 10 aqui, tá? Se eu não tocar a corrida aqui O que eu vou fazer? Vou colocar aqui no Waze É hospital E aí eu vou pro hospital mais perto Vou pra consultório Consultório mais perto E assim eu vou tentar Friar uma corridinha voltando Teve uma ocorrência agora Na ponte do Niterói, tá gente? Pra quem não conhece aqui o Rio de Janeiro Tem uma ponte que liga Niterói A Rio de Janeiro E eu estou no lado do Niterói Sendo que eu moro no lado do Rio de Janeiro Então teoricamente eu tenho que voltar Mas ocorreu uma situação na ponte ali Que a ponte tá fechada Tá parcialmente fechada E eu não sei se eu vou querer voltar agora Que tá muito trânsito Então de repente eu vou marcar um 10 aqui E daqui a pouco eu vou pensar em voltar Fechou? Vamos lá, vamos focar aqui E daqui a pouco a gente volta de novo Tamo junto Ah, rapaz, acabou de tocar aqui, hein? R$48, tá? 24 km Uma hora Lá pro Santos Dumont Eu vou pegar a preferência na fila Ó, pertinho, tá? São 15h36 agora Despeguei um pouquinho Fiz a cracudinha E agora eu tô Aqui pegando essa corridinha aqui Bora Rapaziada, já estou aqui no centro já, tá? Já vou deixar a passageira lá no Santos Dumont E agora já tocou aqui uma pra sentido casa Aí, ó 65 km, tá? 9 Iguaçu Show de bola? Tá um tempinho bom de viagem, tá? Mas nessa hora 5h20 é certo É certo de dar tempo bom de viagem Mas vambora Vamos olhar pra buscar o passageiro Deixa lá E depois fazer as medições aí De quanto que eu rodei Quanto que eu gastei Todo o parâmetro aí Fechou? Bora Já desembarquei o passageiro já, tá? Já desembarquei o passageiro já E já estou indo pra casa Já estou aqui mais ou menos Uns 2km de casa, tá? E já vou finalizar o nosso dia por aqui Fechou? Vamos fazer o resumo aí De quanto eu fechei Quanto eu lucrei Quanto eu gastei Vamos fechar o nosso dia Tamo junto? Vamos lá Aí, ó 9,9 1,42 Tá, rapaziada? 1,42,99 Sendo que tem 8 reais de gorjeto Então o 9,9 se manteve aí no 150 Fechou? 150 reais, 99 Aqui na Uber Eu fiz 3,82 3,82 na Uber Tranquilo? 3,82 na Uber Então somando tudo aí Vai dar 480 Mais ou menos aí 530 reais hoje 530 reais hoje Tamo junto? E aí Tu me pergunta Pô, mas quanto eu gasto de combustível? Meu carro fazendo 15km por metro E eu rodei aqui, ó Rodei 319, tá? Até chegar em casa Uns 320 Então eu gastei 21 metros Aqui, ó 21 metros O metro tá 5 reais, tá? Olha lá 21 vezes 5 Dá 105 reais Então eu tive 105 reais De combustível gasto Fechou? Então aí 530 de lucro Menos 105 Vai dar mais ou menos aí Uns 425 no bolso 425 reais no bolso Fechou? Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse, tá? Trabalhei sem macete nenhum Sem destino infinito Sem nada Trabalhei sem nada Só no posicionamento No direcionamento correto No horário correto Que é muito importante também Tamo junto? Espero que você tenha gostado do vídeo, cara Não esquece de se inscrever no canal, tá rapaziada? Escreve no canal aqui, ó O YouTube fala que 80% do pessoal que assiste 80%, cara Não é escrito no canal Se você gostou do vídeo, cara Se inscreve no canal aí, cara É muito importante, fechou? Não esquece de deixar seu like também, cara Deixa seu likezão aqui, ó Porque esse teu like ajuda bastante a chegar esse vídeo aqui Pra mais gente Pra mais pessoas conseguirem conhecer o canal Então deixa o likezão, cara Eu sei que você assiste, às vezes, vídeos de outros YouTubers aí E não deixa o like Mas, pô, dá essa moralzinha Deixa o likezão aqui Todo respeito Tamo junto? Lembrando também, rapaziada Que eu comento Que eu respondo todos os comentários, tá? Eu respondo todos os comentários Quem comentar aqui Vai ser respondido Tanto dúvida de Uber De carro De o que que for Eu respondo todos os comentários No canal, rapaziada Pode comentar à vontade Beleza? Não esquece também de me seguir no Instagram, tá? Instagramzinho aqui, ó Me segue no Instagram lá Que eu posto bastante conteúdo lá também Às vezes, conteúdos que não vão pro YouTube, cara Eu posto bastante coisas lá Fotas Às vezes, corridas Faço algumas enquetes E é bem bacana Interagir com vocês por lá também Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Espero que você tenha Aprendido alguma coisa de útil Pra você aplicar no seu dia a dia Espero que você tenha Evoluído cada vez mais E é isso, rapaziada Vou ficar por aqui, então Valeu Falou Fui Tamo junto